A FIFA anunciou que uma das suas regras mais básicas no futebol será mudada. O modo de substituição será diferente assim que o futebol retornar da pandemia e a CBF já anunciou que vai acatar essa ordem no futebol brasileiro. Além disso, hoje a gente vai falar sobre os processos que alguns clubes estão levando. O Grêmio já recebeu, o São Paulo já recebeu e outros clubes já estão se protegendo para não serem processados por algumas, vamos dizer assim, brechas que os jogadores têm achado no contrato. E a gente vai falar como isso pode afetar o Botafogo. Além disso, a gente vai falar também sobre o Gustavo Buchecha. O jogador recebeu algumas sondagens, mas agora já tem uma proposta oficial que é de um clube da Série B. A gente vai falar dele mais para frente. E além disso, Andrés Iniesta, o astro do Barcelona, um dos jogadores mais importantes da história do Barcelona. Certamente o jogador mais importante da história da Espanha, que foi quem fez o gol do seu único título mundial. O Marcos Leite citou o nome dele e ligou o nome dele ao Botafogo. Você quer saber de que forma, o que foi falado, como é que o Andrés Iniesta foi ligado ao Botafogo? Então, se inscreve no canal. E além disso, ativa as notificações. É só você apertar o sininho aqui do lado e só assim você não vai perder os vídeos do Reservo Negras, que são diários. O YouTube, como eu sempre tenho falado aqui, o YouTube não tem enviado os vídeos para quem é um inscrito comum. Para quem só aperta o botão de inscrever-se, o YouTube não está entregando os vídeos. Porque, nesse momento, os vídeos de saúde, os vídeos que falam um pouco sobre o Covid, os vídeos que dão dicas sobre o Covid, essas coisas, estão ganhando mais os noticiários. Estão ganhando mais espaço no YouTube. Sendo assim, ele tem tirado dos inscritos os vídeos de futebol e os vídeos de assuntos mais supérfluos. Então, muita gente não está recebendo os nossos vídeos mesmo sendo inscritos. Então, para você receber, ativa as notificações, assim você não perde nada diariamente que sai aqui no Reservo Negras. Além disso, aqueles pedidos de sempre para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar o vídeo com os botafoguenses que você conhece. E é isso. O meu nome é Cadu Barbosa e bora para o vídeo. A FIFA anunciou que uma nova regra poderá ser utilizada quando as ligas voltarem, quando o futebol voltar. E o Brasil, a CBF, já anunciou que vai acatar essa decisão da FIFA. E essa nova mudança será, ao invés de cinco substituições, os clubes poderão fazer cinco substituições por jogo. Obviamente, isso foi pensado por conta de muitos clubes, muitas ligas não vão querer estender para o ano que vem. Ou seja, elas estão começando tarde, mas a maioria dos campeonatos não quer que esse campeonato comece nesse ano e termine no outro. E como o tempo vai ser mais curto para essa disputa, os jogadores vão cansar mais, porque os jogos serão um em cima do outro. Quarta-domingo, 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 quarta-domingo. E aqui no Brasil, a gente já está um pouco mais acostumado, ainda sabendo que, por exemplo, o Botafogo não disputa Libertadores e nem disputa Sul-Americana. Ou seja, algumas quartas-feiras o Botafogo estaria de folga, provavelmente, nesse período. Mas como o calendário vai ser mais apertado, não vai ter espaço para folga. Não vai ter aquele espaço que o time vai ter uma semana para trabalhar. Então, a gente terá jogos de dois em dois dias. Três em três dias, mais ou menos. Então, quarta-domingo, quarta-domingo, o tempo inteiro. Isso vai afetar, obviamente, no físico dos jogadores, na preparação física. Então, para poder descansar mais alguns jogadores, para poder ter mais opções, porque as lesões musculares vão ser mais frequentes nesse período, a FIFA autorizou que os campeonatos liberem cinco substituições por jogo. Então, fica ligado que, no Campeonato Brasileiro, a gente vai ter cinco substituições por jogo. Botafogo, obviamente, isso vai ser mais importante, porque a gente vai ter mais espaço para os garotos da base. No Botafogo, falando especificamente, já que a gente tem pouco elenco, nosso elenco é muito curto, a gente vai dar mais oportunidades para garotos da base, a gente vai ter mais espaço para alguns outros jogadores jogarem. E, se tornou mais importante agora, a gente está um pouco melhor cercado de jogadores no nosso elenco. Além disso, alguns clubes estão tomando alguns processos inusitados, vamos dizer assim. Os jogadores de futebol, alguns jogadores de futebol, estão cobrando dos clubes. Um adicional, por ter que trabalharem à noite, como se fosse uma hora extra para todos os jogos que eles jogam depois das dez horas da noite. Estão pedindo um outro bônus, vamos dizer assim, um certo pagamento, por terem que jogar, às vezes, feriados e domingos. Ou seja, é como uma espécie de hora extra, vamos dizer assim, por eles trabalharem noturnamente, depois das dez horas, por trabalharem nos feriados e por trabalharem aos domingos. Alguns jogadores já ganharam esses processos dos clubes. O último mais famoso, vamos dizer assim, que ganhou a mais repercussão foi o Maicon, que hoje está no Grêmio, e ganhou esse processo do São Paulo. O Paulo André já tinha ganhado um processo parecido com esse lá no Corinthians, e a partir de agora, os clubes estão começando a se guardar, tentando se proteger desse tipo de processo. Quem puxou essa fila aí para tentar se proteger, para tentar proteger os clubes, foi o Corinthians, que já anunciou à CBF que o Corinthians pediu que não marquem jogos deles nesses dias em específicos, e disse que se a CBF marcar, o Corinthians terá o direito de não querer jogar para não tomar mais esse tipo de processo. Porque já que agora dois jogadores ganharam, isso pode incentivar outros jogadores a terem processos desse tipo, e esses processos costumam ser caros, o clube costuma perder uma boa grana. E aí essa boa grana, somada a vários jogadores pedindo a mesma coisa ao mesmo tempo e ganhando, pode quebrar um clube financeiramente. Então o Botafogo é outro clube que deve se proteger, o Botafogo deve entrar em contato com seu departamento jurídico, ou então entrar em contato com seu departamento jurídico, ou então tomar as mesmas medidas, fazer os mesmos pedidos para a CBF, ou colocar isso em contrato com os jogadores. Porque o jogador assinando o contrato ali, falando que ele aceita jogar domingo à noite e feriado, sem nenhum tipo de adicional, e o Botafogo aí estará protegido. É algo para a gente ficar ligado nos próximos dias, porque o Botafogo já tem processo demais, o Botafogo não precisa de um novo motivo para ser processado. Agora a gente vai falar sobre o Gustavo Buchecha, o volante do Botafogo, cria da base. Esse ano só jogou dois jogos, e dois jogos com o time C, lá no começo do ano, contra o Madureiro e contra o Volta Redonda. O Gustavo Buchecha já estava afastado do Botafogo, a gente já falou isso algumas vezes, e o Botafogo ia negociar o jogador, de preferência por empréstimo. Muitos clubes fizeram sondagens, aquela famosa consulta, perguntando qual as condições, quanto custava, quanto tempo, se era para comprar, se era para vender. Clubes da Europa, clubes da Ásia, clubes do Oriente Médio e clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Só que muitos clubes fizeram muitas sondagens, mas poucas propostas. A única proposta de fato que chegou ao Botafogo de forma oficial foi a proposta do Juventude. E, curiosidade, olha como é que o mundo dá a volta. O Botafogo, quando foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil, lá em 2018, o Buchecha sofreu racismo no estágio do Juventude. O clube, inclusive, foi punido pelos gritos raciais, pelos gritos macacos, que o Buchecha sofreu quando ele estava no banco de reservas. O clube foi punido por isso. Foi comprovado que a torcida do Juventude atacou de forma racista o Gustavo Buchecha, eles foram punidos por isso. E agora o clube está se esforçando para trazer o Buchecha para o Rio Grande do Sul. É como é que o mundo dá a volta, né? O Juventude vai disputar esse ano a Série B do Campeonato Brasileiro, tem aí a reta final do Campeonato Gaúcho, e talvez possa ser a nova casa do Gustavo Buchecha. O Botafogo está ali, já recebeu a proposta. Agora é analisar a proposta, ver se o jogador quer atuar nesse clube, e aí sim, se tudo der certo, o jogador será emprestado. E o Gustavo Buchecha está precisando de novos áreas, porque futebol ele tem. Falta é cabeça, e às vezes um novo clube traz isso. E por falar em novo clube, a gente vai falar agora de Andrés Iniesta. Será que existe a possibilidade desse jogador virar o Botafogo? A gente aqui já falou de Honda, a gente tem que falar das novas especulações do Botafogo, o Obimi, que é o Yaya Ture, Quaresma, Robin, mas o Iniesta é muito maior que todos esses. O Iniesta é um jogador que fez gol de final de Copa do Mundo no único título da história da Espanha. Então é um jogador histórico para o futebol mundial. É um nome que será lembrado para sempre. O Marcos Leite, que é um empresário que tem feito todas essas loucuras no Botafogo, foi um empresário que trouxe o Honda, é um empresário que está tentando trazer o Yaya Ture, é um empresário que toda vez que tem um nome ali bombástico, ele traz ao Botafogo, ele tem muitos contatos de jogadores desse nível, que estão numa certa idade, mas que ainda querem jogar e buscam novos desafios, e aí o Botafogo pode ser esse novo desafio. O Marcos Leite disse ao canal do Thiago Franklin que o maior sonho da vida dele é trazer Andrés Iniesta ao Botafogo. Ele disse, obviamente, que não tem nenhuma negociação, não tem nada aberto, ele não conversou com o Iniesta sobre vir ao Botafogo, mas é o maior desejo dele, nesse momento, trazer Andrés Iniesta ao Botafogo. Ele ainda falou de condições, ele falou que o Iniesta, nesse momento, seria difícil entrar em contato com o jogador, porque o atleta joga no Japão, no Viseu Kobe, e ele está muito feliz lá. Ele tem 36 anos, é um dos principais jogadores do time japonês, ele gosta de morar lá, ele gosta de atuar no campeonato japonês, se sentiu bem, se adaptou bem ao país e à liga, e o contrato dele vai até o final desse ano, mas no contrato tem a opção de renovação para mais um. Então, provavelmente, ele ficará esse ano e o ano que vem no futebol japonês. Mas o próprio Marcos Leite disse que ele tem uma excelente negociação, excelente negociação não, uma excelente relação com o empresário do Iniesta, que ele mantém contato quase de forma diária, ele costuma conversar com o empresário do jogador, e é uma possibilidade, é um sonho dele, e um dia ele pelo menos vai tentar trazer o Iniesta pelo Botafogo. Vale ressaltar que as palavras dele foram muito claras, não há negociação, e não existirá negociação nesse momento, porque ele vai provavelmente renovar com o clube japonês por mais uma temporada. Mas ele tem contato com o empresário do jogador, e um dia é o desejo dele trazer o jogador, e um dia ele vai pelo menos tentar trazer o Iniesta no fogão. Já imaginou o Iniesta no Botafogo? Tá maluco? Pô, é inimaginável. Imagina o aeroporto com o Iniesta chegando no Botafogo. Enfim, sonhar nunca custa nada. Nunca, a gente não vai perder dinheiro, nem perder nada por sonhar. Então vamos sonhar, quem sabe, um dia, Iniesta no Botafogo. A gente tá com o Marcos Leite, a gente tem esperança no Marcos Leite, quem sabe. Então é isso, esses foram os temas do vídeo do Reservo Negra de hoje. Se você curtiu, dá aquela moral pra gente se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Mesmo se você já for inscrito, ativa o sininho pro YouTube não esconder os nossos vídeos de você. E também ativa o sininho de todos os canais que vocês gostam, seja de futebol, ou seja de qualquer outro assunto, um pouco mais leve, tipo comédia, de, sei lá, música. Esses vídeos não estão sendo recomendados para os nossos inscritos. Esses vídeos têm sido ocultados por vídeos de saúde, por vídeos que falam sobre a pandemia. Então, vai nos canais que vocês gostam e o Reservo Negra tem que ser um deles e ativa as notificações pra aí sim você receber os vídeos e não perder nenhum. Além disso, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com o Máximo de Botafoguenses que você conhece. Passa lá nas redes sociais do Reservo Negra, Reservo Negra em todos os lugares e passa no Portal do Botafogo pra comprar produtos oficiais licenciados de Botafogo. Portal do Botafogo.com.br ou arroba Portal do Botafogo no Instagram. É isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu.